E se é sempre é conceito, ouvi-vô Música nova é 100% minha E pra beber com o velho chegou É lançamento Foi vida boa de solteiro, casado nunca deu certo Fim de semana eu vou beber no boteco Já combinei com as meninas, marquei tudo e já tá certo Fim de semana é no boteco, é no boteco Vida boa de solteiro, casado nunca deu certo Fim de semana eu vou beber no boteco Já combinei com as meninas, marquei tudo e já tá certo Fim de semana é no boteco, é no boteco Na sexta-feira à noite combinei com a mulherada Pra ir pra falar, beber caixas e zoar É hoje que eu me vingo do chifre da namorada Com as amigas tomando cana no bar Vida boa de solteiro, casado nunca deu certo Fim de semana eu vou beber no boteco Já combinei com as meninas, marquei tudo e já tá certo Fim de semana é no boteco, é no boteco Vida boa de solteiro, casado nunca deu certo Fim de semana eu vou beber no boteco Já combinei com as meninas, marquei tudo e já tá certo Fim de semana é no boteco, é no boteco Fim de semana é no boteco, é no boteco Fim de semana é de solteiro, casado nunca deu certo Fim de semana é de solteiro, casado nunca deu certo Fim de semana eu vou beber no boteco, já combinei com as meninas, marquei tudo e já tá certo Fim de semana é no boteco, é no boteco Na sexta-feira à noite combinei com a mulherada Pra ir pra falar, beber caixas e zoar É hoje que eu me vim, vim 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 v Oi vida boa, é de solteiro, casado, nunca deu certo Fim de semana eu vou beber no boteco Já combinei com as meninas, marquei tudo e já dá certo Fim de semana é no boteco, é no boteco Fim da boa, é de solteiro, casado, nunca deu certo Fim de semana eu vou beber no boteco Já combinei com as meninas, marquei tudo e já dá certo Fim de semana é no boteco, é no boteco Na sexta-feira à noite combinei com a mulherada Pra ir pra falar, beber caixas e zoar E hoje que eu me ligo do chifre da namorada Com as amigas, tomando cana no bar Mas vida boa, é de solteiro, casado, nunca deu certo Fim de semana eu vou beber no boteco Já combinei com as meninas, marquei tudo e já dá certo Fim de semana é no boteco, é no boteco Vida boa, é de solteiro, casado, nunca deu certo Fim de semana eu vou beber no boteco Já combinei com as meninas, marquei tudo e já dá certo Fim de semana é no boteco, é no boteco Vamos beber o esse gol E o coração vai... É buscando o velho somente O esse gol, o esse gol é pra beber Bebe cachorro de rua